Olá, alunos da Engenharia Elétrica e de Computação. Meu nome é Gabriele Peloso e você está assistindo a primeira edição do update semanal do CER News, o programa no qual traremos as últimas notícias do projeto do CER, da Administração da Grande Área Elétrica, da Poli e do Movimento Estudante da USP. Começou nessa última semana a organização da oitava Copa Zeus. O campeonato, que na última edição contou com 14 modalidades, dentre elas Smash Bros, Pebolim, Tênis de Mesa, Guitar Hero e Poker, é tradicionalmente organizado pelos bichos do primeiro ano e no segundo semestre acontecerá no dia 7 de outubro. Se você tem interesse em aprender a organizar eventos, lidar com divulgação, inscrições, cronograma e tesouraria, venha nas reuniões que acontecem toda terça-feira às 11 horas da manhã. Em um assunto relacionado, o CER iniciou agora a CEMOP, uma espécie de rodízio na qual interessados em participar da gestão do CER podem aprender um pouco passando por cada projeto. Os participantes têm contato direto com o dia a dia do CER e podem participar de todos os projetos, desde festas, Cenex, reuniões com professores e diretório. A participação é livre para todos que se interessarem em aprender um pouco mais sobre ser gestão do centro acadêmico. Se você quiser saber mais, mande uma mensagem para a gente na nossa página que está no link abaixo ou fale com alguém da gestão. Já comprou seu ingresso para a maior festa da Poli do ano? A tradicional festa de Nenho da Poli está de volta com as barracas de brincadeiras do CEAS, muita cerveja, Skol Beats e comidas típicas. Dia 19 de agosto, às 11 da noite, na Urban Stage, bem perto do metrô. Corra para garantir o ingresso do segundo lote, porque já está acabando. Lembremos a todos que no próximo mês ocorrerá a terceira edição da Semana de Engenharia Elétrica e de Computação, entre os dias 19 e 23. Nessa edição da Senex, contaremos com mais de 10 empresas renomadas no mercado de trabalho e traremos atividades inovadoras. Fique atento às novidades da nossa página oficial para mais informações. O link está aqui embaixo. Essa foi a primeira edição do CE News. A gente vai tentar trazer esses vídeos para vocês toda semana, com atualizações do que está acontecendo no CE e na Poli. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like aqui, se inscreve no nosso canal e até a próxima!